da gente trabalhar essas medidas preventivas e reforçar a questão da vacinação. E nós estamos, dia a dia, trabalhando para isso, para que o cidadão cearense seja vacinado. Bom, obrigado, doutor Marcos. Eu não tenho dúvida que contará com todo o meu apoio, para que a gente possa continuar, porque nós temos dado toda a prioridade à questão da saúde, a salvar vidas, a proteger nossos irmãos e irmãs cearenses nesse momento. Bom, nós encerramos há pouco tempo a nossa reunião do comitê. Ontem tivemos a reunião do comitê consultivo, aquele grande comitê, que participa da sociedade civil, representando a igreja, setor produtivo, Ministério Público, enfim, todos. São praticamente 30 instituições. Se não me engano, já temos mais de quase 50 reuniões realizadas ao longo dessa pandemia. E tivemos hoje a nossa reunião do comitê deliberativo, o comitê menor, que participa do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, presidente da Assembleia, presidente do Tribunal de Justiça, Secretaria de Saúde, Governador, e o comitê científico, que a gente avalia todos os números apresentados da pandemia aqui no Ceará. Então, lembrando que também avaliamos a vacinação, lembrando que nós temos um vacinômetro no site da CESA, que mostra todos os números de forma transparente de doses recebidas no Estado do Ceará, de doses enviadas para os municípios, de doses aplicadas também em cada município cearense. Inclusive, estamos recebendo hoje mais de 342 mil doses, já recebemos parte da Coronavac hoje. Estamos recebendo agora à tarde vacinas também da Pfizer, que vão complementar a nossa imunização. Também uma notícia importante em relação à vacina, é que nós entramos, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual e o Governo do Estado entrou com a ação judicial, questionando a forma e a quantidade de doses distribuídas para o Estado do Ceará ao longo desse ano, no Plano Nacional de Imunização. Há uma defasagem, nós constatamos que havia uma defasagem constante em relação ao número de doses recebidas pelo Estado, em comparação à nossa população, e houve uma audiência com o Ministério da Saúde e a Justiça Federal, onde nós nos deu causa, ganho de causa, e que o Ministério terá até o final desse mês para repor praticamente 1 milhão e 400 mil doses, que foram comprovadas que houve uma defasagem aqui no Estado do Ceará. Então, serão mais doses que irão reforçar o nosso plano de imunização aqui no Estado do Ceará. Então, quero agradecer ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual, a Justiça, por essa decisão importante, que irá ajudar a imunizar ainda mais a população do Estado do Ceará. Lembrando que vários municípios nós já estamos concluindo a vacinação das pessoas adultas acima de 18 anos. Fortaleza já está concluindo. Nós já estamos começando a avaliar, né, doutor Marco? Iniciarmos aí em alguns municípios a vacinação a parte de 18 anos. Isso estará informado em breve pela Secretaria de Saúde e pelos municípios cearenses. Bom, lembrando também que todas as ações que nós continuamos fazendo de apoio às famílias, ao setor produtivo do Ceará, o Ceará já beneficiou nessa pandemia mais de 3 milhões de cidadãos cearenses em apoio, principalmente pessoas mais pobres, mais vulneráveis, em ações de apoio. E a nossa preocupação sempre com o emprego. Essa é a nossa grande preocupação de dar oportunidade de emprego para as pessoas aqui no Estado do Ceará. Bom, os dados da pandemia, vou só fazer um resumo hoje. A procura assistencial continua baixa, a queda continua em queda no número de casos, queda no número de óbitos, a transmissão ainda se mantém baixa, isso é muito importante. A grande preocupação é a presença da variante Delta. Inclusive, o doutor Marcos acaba de dizer que já são 62 casos comprovados no Ceará. É uma variante mais agressiva, que principalmente afeta pessoas de forma mais grave, mesmo tomando a primeira dose. Então, há uma preocupação muito grande. Portanto, a precaução e a decisão do comitê nesse momento, apesar de que todo o trabalho, eu quero parabenizar a César, nós estamos hoje com a barreira sanitária no aeroporto, fazendo exames nas pessoas que chegam no Ceará de outros estados, até porque essa variante veio de outros locais. Infelizmente, nós havíamos ganho na Justiça a decisão de que todo passageiro que embarcasse para o Ceará precisava comprovar ou a vacinação ou fazer um teste de PCR, PCPR. Aliás, isso é o que acontece no mundo inteiro. Infelizmente, no Brasil, não há uma coordenação nacional que estabeleça esse critério importantíssimo, porque nós já estamos falando de prevenção. Nós queremos que todos os turistas venham para o Ceará, mas queremos que venham com tranquilidade, com segurança. Segurança para os turistas e segurança para os cearenses, nós cearenses aqui no nosso estado. Infelizmente, a segunda instância derrubou a decisão judicial da Justiça Federal aqui do Ceará. Nós já recorremos, estamos aguardando a decisão em relação a isso, porque consideramos que essa é uma forma importante de prevenir a entrada dessas variantes que podem afetar mais fortemente a população do estado do Ceará. Diante disso, diante dessa preocupação que os nossos especialistas apresentaram hoje na reunião do Comitê, pequenas alterações apenas sofrerão nesse decreto. Pouquíssimas alterações. Apenas, por exemplo, nós vamos ampliar o horário dos restaurantes, que estava até 23 horas, passa agora a ter até meia-noite o funcionamento dos restaurantes aqui no estado do Ceará. Consequentemente, o horário do toque de recolher, que antes era meia-noite, passa agora para uma hora da manhã. Lembrando que nós vamos reforçar, continuarmos reforçando as fiscalizações. É importante que as pessoas saibam que a pandemia ainda não acabou. Eu sei do cansaço, eu sei que as pessoas estão aí na expectativa de voltar à normalidade, mas a única forma que nós temos para voltar à normalidade, nos encontrar, nos abraçar, é através da imunização, é através da vacina. Portanto, até lá, vamos respeitar os protocolos, as orientações dos especialistas na área da saúde. Tudo isso só tem um objetivo, preservar nossas vidas, a sua vida, a vida das pessoas que você ama, seus familiares e a toda a coletividade. Portanto, repito, nós não vamos medir esforços para vacinar toda a população do estado do Ceará. Estamos, inclusive, comprando vacinas extras para o plano nacional aqui no estado do Ceará, para que a gente possa acelerar e garantir a vacinação de todos os nossos irmãos e irmãs cearense. Doutor Marcos Cadeira, eu quero aqui desejar sorte, que Deus lhe abençoe. Eu sei que é uma missão difícil, mas em seu nome sempre tenho dito que agradeço e parabenizo todos os nossos profissionais de saúde que têm feito o trabalho de guerreiros, acolhendo os cearenses, protegendo os cearenses, vacinando os cearenses. Portanto, tenham de nós todos os nossos profissionais de saúde, a nossa gratidão e o nosso reconhecimento. Boa sorte, bom trabalho, que Deus lhe abençoe e que abençoe a todos os cearenses. Obrigado. Um abraço e um bom final de semana. Um abraço e um bom final.